É galera, agora é milto, ó, aí sim, ó, mais uma tilapace que vai para o envelope, os meninos de limeira aí, ó, Alexandre, pegaram um cantinho top aqui, ó, sai bastante tilápia, galera, só que sai nessa modalidade, ó, molinetinho top, umas varinhas, pontinha fininha, olha pra isso, ó, fica vendo a pancada aí, ó, perdeu, faz parte, tem muita, Alexandre, Newton, obrigado pela presença aí, ó, Deus abençoe seu sabadão aí, pra cima da tilápia aí, tomara que vocês dêem uma macetada aí, tamo junto.